E voltamos com mais The Banner Saga, nós acabamos o último episódio exatamente aqui, depois de chegarem em Grofheim e descobrir que estava tudo destruído. Meu irmão, o que será que aconteceu aqui né? Dá pra imaginar o que aconteceu né? Capítulo 4, para que não retornem para casa. Oh, deixem o like no vídeo hein? Like no vídeo, comenta, se inscreve. Nós vamos voltar pra caravana do Hulk. Ah, voltamos aqui pro doidão. O que eu lhe disse, Hulk? O homem tem um aspecto louco, ele se levanta, aponta o machado em sua direção, do outro lado dá uma dúzia de homens. É que o seu filho da mãe... Lembra-se do que eu disse? Pense com cuidado sobre o que quer. É exatamente isso que você consegue. É que vai embora, deixando os capangas para você cuidar. Que filho da mãe cara? Ele deixou a gente pra morrer? Ah, o Iver tá com a gente aqui. Ah, deixa eu ver... Eu acho que eu posso tirar um dos irmãos aqui, não posso? Ou eu posso tirar a mulher? Vou tirar a mulher e vou colocar o Iver. Deixa eu ver... Isso aqui pra você, isso aqui pra você, isso aqui pra... Não, isso aqui pra você, pra ignorar os inimigos. E bota isso aqui no Ekyl. Pronto, vamos lá. O cara me enganou! No Ekyl não, no Egyl. O cara me enganou, velho, velho louco. Caramba! Ah, tem dois arqueiros na frente. Eu acho que eu vou meio que ignorar esses arqueiros aqui na frente. Eu vou bater... Nos outros inimigos, né? Fica o Egyl e a Anete juntos aqui. Acho que eu vou ter que... Deixa eu ver, esse cara aqui é quatro, quatro. Eles têm bastante determinação. O Iver vai ficar aqui no meio. Acho que um irmão do lado do outro é melhor, não é? Um irmão buffa o outro, né? Acredito que um irmão buffa o outro. Vamos lá. Vamos vir aqui e vamos bater nessas meninas aqui já. Eu acho que já posso eliminar uma já. Eu tenho que tomar cuidado com aquelas ali atrás. Ó, três. Caralho! Quatro de dano. Ó o dano que ela deu no cara já, velho. Vamos lá, Egyl. Usa a defesa aqui. Vou usar isso aqui. Especialzão. Toma! Ela vai dar menos dano do que eu tenho de armadura agora. Olha lá, o cara foi indo! Ele bateu logo no Iverne, que é tanque. Se ferrou. Vamos bater aqui nessa mulher aqui. Vamos gastar... Quatro aqui. Eu vou dar só quatro de dano, vai. Eu acho que os outros personagens conseguem finalizar ela. Caramba, doido. Olha o dano que o cara deu. Vamos vir aqui com a Alete. Atira ali na mulher. Com a agulha e... Ah lá, pegou dois. Ah lá, atirou no... Nossa, que mulher chata. Vamos vir aqui. Ahn... Ivern. Dá pra bater nesse cara aqui, não dá? É melhor bater... Nossa, vai dar dois danos. Ah lá, resistiu. Ahn... Deixa eu vir aqui. O próximo a atacar é quem? É o de verde ali. Depois é o cara aqui do meio, não é? Não, o próximo a atacar é aquele ali. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vou matar esse cara aqui. É melhor matar logo um desses caras aqui, que eles são ignorantes. Ih, cara. Esse irmão aqui vai cair em batalha. Vai tombar. Ahn... Vamos vir aqui com o Egg. Mata essa mulher aqui. Ah lá. Ele bateu no Ivern. Que cara burro. Bateu logo no cara com mais resistência. Vamos lá. Mata aqui. Pronto. Ai, caiu o outro cara ali. Derrubou logo o irmão ali. Vamos lá. Cinco. Toma. Ah lá, esquivei. Trouxa. Vai lá. Pronto. O Ivern eu pôr de nível. Caramba, bateu no outro irmão. Stop hitting the brother, man. Deixa eu ver. Eu posso utilizar... Eu vou quebrar a armadura. Melhor coisa que eu faço. Quatro. Toma. Vamos bater nesse merda aqui. ou os especial nele. Vamos ao especial. Valeu super a pena usar isso aqui. Tiro. Vai morrer. Toma. Um caiu. Mas... Quem tinha que sobreviver e upar de nível é o pôr de nível, né? Olha lá. O Hulk. Éguio. Ivor. O Rogun tá ferido. Mas tem problema não. Ok. Vamos ver o que esse canalha desse Éguio vai falar agora, né? Detesto admitir, mas você está certo, Hulk. Não podemos ficar aqui. Se não formos assassinados enquanto estivermos dormindo... É. Somente uma questão de tempo até os dreads encontrarem uma forma de entrar. Não há ninguém protegendo essas muralhas. Você vê a Letty olhando para um dos criminosos. Ela inclina a cabeça para o lado. Ahn... Pai, penso que ele continua vivo. Ivan agarra ele pela túnica e o joga no chão. E o tira do chão, né? Ele geme de dor. Por qual motivo Éguio tentou nos matar? Ele é alucinado. Já percebeu isso? Por que razão o chefe de Frostbear colocaria um louco comandando seus guardas? Foi isso que ele disse? Ele nunca colocou Éguio no comando? Assim que os portões se fecharam, Éguio entrou no grande salão e cortou o chefe como um narval. Eu mesmo vi. É que eu não era um capitão. Olhe para ele! Ahn... Ele estava nos manipulando. Não posso dizer que estou surpreso. Esse local é uma armadilha mortal. Para onde podemos ir? A esta altura tenho certeza que os dreads já tomaram conta do sul. Wyrmtoll é a única coisa que faz sentido ao longo do deserto. Eu acho que conheço alguém que pode nos ajudar. E os dreads provavelmente não nos seguirão até o deserto. Eles não estiveram nas grandes guerras. Por que é uma sentença de morte? A comida já está acabando. Eu sei onde é que o guarda suprimentos. Eu digo a você. Se me levar com você. Ah, não. 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 Não vou levar esse cara com a gente, não. Esse cara era um dos malucos que estava tentando matar a gente. Não dá para confiar, não. Como você sabe onde estão os suprimentos? É que eu quero que alimentemos os refugiados com migalhas. Por que razão ele faria isso? Se os dreads encontrarem corpos vivos ele achou que eles deixariam a cidade em paz. isso é a pior coisa. Pegue os suprimentos. Pegue os suprimentos. E existem muitos combatentes que estão desesperados para sair daqui. Isso deve resolver alguns problemas. Cara. Eu não quero que esse cara se junte a gente, não. Esse cara é maluco. Eu vou embora dessa cidade, galera. Nem pensar. Temos que ir embora. Iver dá um soco na cara dele. Ele cai no chão. Certo, vamos para Wyrmto. Encontramos Vars que não queiram nos matar e ficamos em segurança. Junte todos e vamos tentar escapar. Vai fora. muito ruim ficar aqui, cara. Nessa cidade aqui. Eu não tenho suprimento. Eu vou ter que comprar. Eu vou gastar bastante dinheiro aqui com suprimento. eu vou deixar 5 aqui para a gente upar boneco. Mas é isso. Vamos lá. 10 dias de suprimento. É o jeito, cara. Não vai rolar. Deixa eu ver. Dá para upar o Iverne. Precisa de 10. Precisa de 10. Precisa de 10. De pontinhos. O Eggio também vai precisar de 10, né? Vai precisar de 10. Eu vou guardar. Bom, vamos lá. Eu não vou confiar em ninguém nessa cidade. Eu confiei no Eggio e me fudi. E ele parecia ser mais razoável. Eu confiei... E se eu confiar nesse cara de novo... Esse cara... Olha a sombra dos dreads aqui, galera. Caralho! Olha a sombra dos bichos! A gente vai ter que sair por aqui. Vamos lá. Fora das muralhas está uma grande confusão. Adreds por todo lado. Felizmente estão dando a volta ao redor da colina que acolhe Frostbear. Se dirigindo para o sul, mostrando pouco interesse em seguir você para o deserto. Você está finalmente livre de Frostbear, mas está se deparando com novos problemas. Você espera que quem quer que seja que Iver conheça em Rimnton seja disposto a ajudar. Uai! Dava para conversar com o personagem ali? Apareceu uma opção do personagem ali. Estava bugado, aparentemente. O deserto que eles falam é... É o gelo aqui, né? Tomara que não tenham dreads atrás da gente aqui, né? Palavras duras de uma mãe para a outra. Atraem a atenção de todos os membros da caravana. Minha filha ou se casa com o Ragn ou não casa com ninguém. Essa vagabundinha que você chama de filha não vai ter filhos. A mãe insultada cerra os dentes pronta para atacar. Se preocupem com o casamento outra hora. As duas mulheres parecem constrangidas o que leva a fúria. Você se preocupe em combater e eu me preocupo com minha filha. As duas mulheres olham para você antes de irem embora. Caraca! As mulheres é puta, cara. Caramba, velho. No meio da treta a mulher é preocupada com quem a filha vai casar. Caralho, velho. A humanidade é bem diferente, né? A gente passa fome mas a preocupação é com quem vai casar. Ah lá, um acampamento. Parece um acampamento com guerreiros, não parece? Você encontra um número surpreendente de pessoas acampadas na terra sagrada. Eles estão aqui há algum tempo, desde que o sol parou. Aparentemente eles pensam que Radomir, o deus do sol, voltou e o adoram apesar do ambiente sombrio. Eles dão as boas-vindas à caravana, contando histórias e trocando experiências com os outros. Enquanto você descansa, eles não têm quase nada de valor para trocar, mas seu líder se aproxima e pergunta a você se deseja se juntar ao seu tributo. Olha, eu vou aceitar. Corajosamente você dá uma chance à oferta. Quando explica, aplica o óleo, sua pele começa a queimar como uma marcação em ferro. Quente, mas você suporta. Não revela quaisquer segredos do universo, mas os adoradores são impressionados pela sua coragem e lhe oferecem mais óleo para levar a lá, inspecionar a pedra sagrada antes de avançar. Não há consenso quanto à aparência de Radomir, dado quanto ele gosta de se isolar. Ele nunca teve contato direto com a humanidade. A maioria pensa que era uma serpente que viveu no sol e é comum ouvir as pessoas falando sobre o avistamento da cauda de uma enorme criatura deslizando sobre as nuvens em um dia de sol. Radomir sempre foi um dos deuses sortudos daqueles que as pessoas agradecem por bom tempo. Gado saudável e boas colheitas. Apesar disso, o maior mistério sempre foi a forma como a pedra sagrada dele foi encontrada no fundo de um lago seco. Caramba! Após algum descanso, você continua. Os adoradores do Deus Sol estão determinados a ficar. Então você reúne suas coisas e volta à estrada. Ah lá, ganhei o item! Eu ganhei o item! Legal! Caraca, tem corvos no céu aqui, ó. Ih, rapaz, se tem pássaro voando é porque tem cadáver, né? Devemos descansar para recuperar a moral. Não vou descansar, não. Muitas pessoas voltaram a butres pretos sobrevoando a caravana. Tirando o partido da leve queda da neve, eles não são qualquer ameaça, mas tem um impacto visível na disposição dos membros do clã. A próxima vez que você olhar para trás, Odlife está disparando flechas no ar que quase acertam os pássaros uma ou duas vezes. Desapareçam! Não temos mortos aqui! Ela grita para ninguém em particular. Ahn... Olha! Juntar-se a ela no tiro ao abutre, deixá-la liberar alguma agressividade. Após mais alguns disparos, ela consegue acertar em um dos abutres que cai do céu. Ela o resgata, rindo para si mesma e lhe mostra as penas pretas. Sabe, diz Odlife, analisando a caravana, muitas dessas mulheres conseguirão fazê-lo. Você consegue perceber no seu olhar que ela está entusiasmada com a ideia. Acho que vou começar treinando ela sobre como lutar. Encorajá-la a treinar as mulheres. Vai lá! A gente precisa de todo mundo. Podemos sempre usar mais combatentes. Você diz a Odlife. Se a Letty comprova algo, é fato de você saber como treinar alguém com um arco. Odlife sorri para você. Ela se dirige a algumas das mulheres da caravana mostrando o abutre que abateu. Cara, não vou dormir. Eu não vou parar. Deixa a moral da caravana ficar baixa mesmo. Mesmo porque não tem suprimentos, cara. Um grupo de homens com ombros largos e capas grossas se aproxima da caravana. Eles podem ser fora da lei. Você ouve alguém dizer a ideia rapidamente e se propaga pelos membros do clã. Um dos estranhos se aproxima dizendo ficamos sem comida. Qualquer ajuda seria bem-vinda. Seus olhos não revelaram nenhuma motivação. você pensa sobre como quero abordar a situação. Eu não tenho comida para mim. Lute conosco e ganhe sua comida. os homens parecem surpresos com sua aperta. Eles logo se juntam à caravana e começam compartilhando histórias e bebidas. Infelizmente passou menos de um dia quando você descobre que eles desapareceram com uma porção considerável da comida. Puta merda. Os caras roubaram nossa comida, cara. olha isso, cara. Olha essa merda, cara. Estamos chegando numa cidade. Ao caminhar as palavras de canção de uma mãe chegam a você. É tranquilizadora, variada e sobre sua jornada atual. Quando ela acaba, um homem começa uma história sobre ele mesmo em verso. A mulher rapidamente responde com outro poema e toda a caravana abranda para ouvir a competição. Eu vou me juntar. Eu vou me juntar com o verso meu. Toda a caravana fica chocada quando a primeira linha de seu poema é proferida. Você imita ambos os concorrentes acrescentando seu toque pessoal às suas histórias. No final você termina com uma piada. As suas cursas e os camponeses aplaudem loucamente. Camo moral. Ah, a moral voltou ao normal. Agora a comida está acabando, né? A gente tem que chegar. Ok, chegamos em Wyrmthal que é essa cidade aqui. Perdemos só quatro combatentes e seis civis. Os Vars acham você antes de você os ver como era previsto já que há tantas pessoas seguindo você com as armas em mãos eles exigem saber porque você está aqui mas recuam quando o Iver diz que veio para encontrar alguém chamado Krum. Ah lá o velho. Bem, eu vou estar condenado. Krum, há quanto tempo? É verdade. Então o que traz Ingvar a Wyrmthal com seu próprio vilarejo de humanos? Más notícias. Os dreads estão vindo do norte e nós mal conseguimos chegar até aqui. Isso são notícias horríveis. Venha, temos comida. Vamos conversar mais sobre isso na taberna. Enquanto você segue o velho Varr até sua vila miserável, você ouve sussurrando se fosse outra pessoa. Ele teria matado a gente? Falei com os guerreiros. Vou ser honesta com você. Metade quer ir para o norte e descobrir o que aconteceu em Blotsbark. Em vez disso, alguns acham que devemos ir a Grofheim. Nenhum deles está feliz por ter você aqui. O que você acha? Se fosse do meu jeito, eu ficaria aqui e deixava os dreads virem. Mas você fez disso um problema, não foi? Mesmo que eles comam um pouco, não podemos alimentar tantas pessoas por muito tempo. Esta é uma vila Varr. A maioria de nós cuida só de si. vocês têm mulheres, crianças. Podíamos ajudar, tornar esse lugar habitável. Não funciona desse jeito. Esses Varrs estão aqui para se afastar da civilização, não para criar uma. A decisão cabe a Kuln. Não demorará muito até os dreads estarem aqui também. Não, não irá. Se há algo que devíamos fazer é dizer a Jorund o que está acontecendo. Quem é Jorund? Rei Varr. Bem, isso é o mais perto que já tivemos de um. Ingvar, onde você encontrou essas pessoas? Fique e descanse, mas assim que os seus estiverem prontos para ir, nós vamos. Vou ver quem quer seguir para o norte. Mas eu vou me juntar a você na ida até Grovheim. Mais viagens? Não, já chegamos tão longe. Pare com o mau humor, menininha. Mesmo que Jorund não ouça um velho e cansado Varr como eu, algo me diz que prestarão atenção no seu amigo Ingvar aqui. Eles irão ouvir o Wyver? Ha, ele não te contou? Claro que não. Faça o que precisa fazer, mas não se demore. Caramba, o Wyver é importante? Eu não tenho comida. Deixa eu vir no mercado aqui. Vamos comprar aqui três dias de suprimentos. Tem itens bons aqui. Vamos dar uma olhada aqui em Heroes, porque eu ganhei um item quando eu me queimei lá na Pedra do Sol. Ah, tem um velho aqui com a gente. Vamos vir aqui. Chance de crítico? Olha. Chance de crítico é algo bom, mas eu tenho que colocar um personagem forte. Deixa eu ver aqui. Esse aqui joga pra trás com um ataque que possua cinco de força. Isso aqui é bom. Eu vou colocar isso em outro personagem depois. Vamos conversar com os personagens aqui. Vamos conversar com o Lourinho aqui. Pega leve por um momento. As pessoas estão notando. Ah, eles repararam, não é? Nós estamos na beira da morte todos os dias e você quer que eu tenha calma? Os irmãos brigam entre eles, né? Pelos deuses, eu devia lavrar o dobro destes campos. Você entende? Não nos expulse dessa caravana, Mogum. Você não é o único que sofre. Certo, então vocês se casaram, vocês têm filhos. Agora suponho que também devo me sentar, não é? O que aconteceu com os dois irmãos se calam quando você se aproxima? Isso mesmo, tem um filho para cuidar. Desfria a cabeça, Mogum. Rogum parte deixando Mogum envergonhado. Luke, o que traz você aqui? Ouviu alguém gritando, vim checar. Você vem correndo cada vez que houve uma gritaria, deve ser por isso que parece tão cansado. Olha, isso não é segredo. Gosto de mulheres, Hulk. Elas gostam de mim, elas gostam da cicatriz. Esqueça aí, esquece isso. Olha tudo isso. Todas essas mortes, todas as noites, metade da caravana chora até adormecerem. Patético. Vamos lá, Hulk, seja honesto. isso é que é vida boa. Metade do mundo cultiva o solo até morrer. Que tipo de vida é essa? Somos sortudos, você pode viver sua vida inteira sem metas, objetivos, sem nada para combater além do tédio e da fome. Estou orgulhoso de tudo isso. Eu entendi o que ele está falando, mas eu não concordo. Olha para isso, olha para isso assim. Estamos lutando até a morte quase todos os dias, não é? Você pode ficar escondido com medo, você pode ficar escondido na floresta comendo nós, se apreciando as folhas ou fazendo algo do tipo. Ou você pode desfrutar das lutas, já sei o que vou escolher. De qualquer forma, só para que você saiba, jamais teria algo que com a Leth. Eu juro. Ou Odraith, são todas suas. Agradecido, Mogum. Você parte sem certeza de sua opinião sobre Mogum, que se alterou positivamente ou negativamente. Eu acho que ficou na mesma, né? Ele não parece louco. ele só parece viking. Krum, você tem um momento? Normalmente não, mas vou tentar. Nunca tive a oportunidade de agradecer por sua hospitalidade. Então, considere feito. Então, quem é Ingvar? Ah, não estou surpreso dele nunca ter contado. Só estou surpreso por ele conseguir estar perto de alguém. Há muito tempo atrás, seu amigo foi um de nós, quero dizer, do tipo que derrota dreads. Ele atendia pelo nome de Ingvar. E se você desejar saber por que ele mudou de nome, é melhor perguntar a ele. Estou muito velho para espalhar fofocas. Como conseguiu que todos esses Vars o seguissem? Respeito, jovem. Depois da segunda grande guerra, não havia muito mais para eu fazer. Por isso, comecei treinando outros Vars para combate. Me cansei disso. Criei um lugar para mim em Wyrmthal. Eles continuam chamando, mesmo quando não há guerras sobre as quais falar. Parece que isso pode estar mudando, não? Olha. Algum conhecimento sobre como lutar com dreads? Depende de quanto você sabe. Eles só são a... Eles são só armadura. Bata com força e vão se estilhaçar. Forme toda uma fileira com covardes e eles vão explodir uns aos outros até o fim. Você entrou em uma grande briga e metade do seu tempo é gasto se preparando para ela. E se você vira o golpe violento do machado dele que é como uma forquilha afiada, tente matá-lo de pressa. Às vezes, a escória que ele está chamando nem chega a aparecer. Aposto que tem algumas histórias incríveis. Podia, podia. Ou eu poderia ser o Vaur mais chato que você já conheceu. Depende do quanto você gosta de matar dreads. Me pergunte de novo um dia desses. Talvez eu lhe conte sobre quando enchemos um iox morto com dente de baleia. O quê? E por quê? É melhor deixar você em paz. Suponho que você deva. Se cuide, amigo de Ingva. Que isso? Por que você encheu o bicho com dente de baleia? Cara, eu não tenho suprimento para uma viagem muito longa, galera. Eu acho que eu vou ter que continuar a viagem com a moral baixa. Vamos lá. Vamos continuar aqui, porque senão vai acabar. Gropa e fica a vários dias de distância, Krum diz. Mas nada pior do que atravessar o deserto, imagino. Se houver algum lugar onde você pode estar a salvo dos dreads, é lá. Você se prepara para outro longo percurso e metade da vila de Yorm torce junto a você. Ah lá, ganhei suprimento. Eu podia ter descansado, mas agora já era. Eu não sei quanto tempo vai levar, então é melhor não descansar. É melhor continuar assim. Enquanto você cai no sono, gritos de fogo chamam sua atenção. As chamas consomem rapidamente uma carroça de suprimento e algumas tendas. Uma mulher chora, meu menino, e aponta para uma tenda em chamas perto de um bar. Dois dos gigantes estão imóveis, olhando fixo o fogo, alastrando com terror em seus olhos. Cara, organizar o acampamento para apagar o incêndio. Você ignora o Val petrificado e se apressa para ajudar os outros a mergulhar cobertores em barris de água para combater o fogo. Quando as chamas parecem controladas, você consegue resgatar o garoto tossindo. O Val envergonhado sai do acampamento enquanto os camponeses contam os suprimentos perdidos. Meu amigo. O que raiz foi aquilo? Você murmura para você mesmo. Algo relacionado com o fogo. Ogleif diz a você. Já ouvi falar sobre isso. Eles não gostam. Não muda o que aconteceu. Você pensa. Os Val têm medo de fogo, né? Lá naquela caravana lá do Hakon disseram para a mulher não usar flecha de fogo perto dos Val Adiante, grita um batedor. Um salão gigante, porém vazio. Você se aproxima da estrutura, mas não reconhece as marcações. As muralhas parecem no mínimo instáveis. Por fim, dormi sob um teto. Você escuta. Várias famílias começam a desfazer as malas. Procurar por pistas que indiquem a razão de ter sido abandonado. Quem saiu daqui deveria ter uma boa razão, você diz aos membros da caravana. Mas após algumas horas exaustivas pesquisando por pista, você não obtém resposta. A frustração do tempo perdido é aparente no rosto dos membros do clã. Dormir aqui? Meu amigo, vamos dormir porque a gente está cansado. Aclamações surgem à medida que as pessoas entram no prédio. Um varro se encosta em um pilar de apoio. O pilar quebra e faz com que uma parte do enorme teto caia. Puta merda. Puta merda. Esmagando vários membros do clã. Infelizmente, os destroços são muito profundos para recolher seus copos e você deixa o edifício muito arrependido. Ah, vai tomar no cu. Está tudo dando errado nessa caravana aqui. Olha lá. Porra. O pessoal está indo embora. Não tem suprimento. Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu quero suprimento. Eu quero comida. Será que vai ter alguma coisa aqui? Um suprimentozinho? A pedra sagrada de Marek aparece. Nela está esculpido uma grande fera marinha. Pedras afiadas saem da neve como barbatanas de tubarão. É difícil imaginar o deserto Norfellin sendo inundado de água, mas a pedra sagrada se destaca e lembra o grande lago no qual costumava sentar. Uma bênção, grita um dos homens em sua caravana, segurando o que parece ser uma moeda de prata. É uma escama de peixe, diz ele, apontando para o arco-íris revelado com a luz do sol. Em pouco tempo, uma criança curiosa encontrou outra escondida na neve. Após isso, foi descoberta a terceira. A moral ganha. Talvez elas os tragam sorte, você escutou, e pouco tempo depois todos os membros da caravana ficam obcecados com um conjunto de escamas. Deixar a caravana ir a seu tempo. No final do segundo dia, a caça ao tesouro continua e mesmo você começando a sentir algo em sua mente, como se tivesse de ter uma das escamas, você afasta o pensamento sem certeza se deixa ou não isso continuar. Deixa continuar a tarefa. Caraca! Demora mais um dia até os ânimos se acalmarem e você pensa que deve ter havido algo de anormal com isso, porque quando a última escama foi encontrada, a obsessão subitamente terminou. Puta merda! Na manhã seguinte, um dos homens oferece a você um casaco reluzente. Fizemos isso com as escamas, diz ele sorrindo. Você aceita graciosamente. Eu ganhei um item, mas a moral baixou e a comida acabou. Caraca, será que valeu a pena? Nossa, não tem comida, galera. Vai todo mundo embora da caravana, velho. Oddly chama você sorrindo, uma fileira de mulheres segurando arcos, com diferentes idades e experiências, que se alinham diante de uma fileira de árvores à distância. Elas disparam fazendo um trabalho impressionante ao acertar nos troncos. Eu acho que elas estão prontas para decorar alguns dreads com penas. Uma mulher ainda não disparou sua flecha. Ela está perfeitamente imóvel. As outras observam. Assim que o vento muda, ela solta a flecha e a mesma voa não até uma árvore, mas até um coelho da neve que saiu correndo. Jantar, ela diz sorrindo. Um grupo de homens da caravana se aproxima. ouça, diz um. Treinem o quanto quiserem. Minha esposa não vai lutar contra os dreads. Os outros homens concordam em coro. Não queremos ver um campo de batalha repleto de esposas e filhas mortas. Encorajar Odleth a treinar ainda mais arqueiros. Honestamente, diz Odleth, isso foi mais difícil do que esperava. Não sei quantas pessoas conseguirão mesmo, mas quanto mais pessoas conseguirem se defender, melhor. Os homens continuam a queixar-se. As mulheres regressam ao acampamento não somente como membros do clã, mas como combatentes. Eu perdi civis e ganhei combatentes. Ótimo. Perdi moral. Foda-se. Nenhum incentivo ou história de glória levantarão a moral dos membros da caravana. No norte temos momentos destes, diz um dos VAR. Os outros gigantes sorriem, levantando canecas e chifres de hidromel. Skull. Eles gritam e bebem. Explicando que a regra é cada pessoa tornar mais uma bebida, tomar mais uma bebida quando alguém conta uma história mais miserável que a última história contada. Outros se juntam a eles na segunda rodada e hidromel é passado por você. Juntar seus gigantes na bebedeira, deixar os outros bebendo. Recusando o chifre de hidromel com um sorriso, você deixa os outros beberem se desejarem. Músicas indecentes adormecem você enquanto o lamento de pesar acordam você. Os membros do clã demoraram a se levantar, mas um período de alegria apimentam o ar pela primeira vez na história recente. A moral aumentou. Ok. Os caras dormiram pra cacete por causa da bebida, mas tá tudo bem. A gente tá perdendo, gente, aqui. Você ouve um assobio no vento e detecta uma longa linha de vaus bem adiante. Vindo em sua direção, atrás deles está uma multidão de dreads e um rastro de corpos se movendo para longe. Vem aqui, grita Krum. Cadê? Cadê os dreads? Não deixe que... Ah lá! O façol! Não deixe que se espalhem, grita o líder A medida que você se aproxima do campo de batalha rapidamente, você quase se arrepende de estar lutando ao seu lado. Se arrepende de estar lutando a seu lado. Enfrentando um número assustador de dreads. Maluco! Os dreads... Os dreads se alinham no campo de batalha e sacam suas armas. Um combate parece inevitável. Deve ter 95 dreads, eu tenho 69. Olha! Não há garantia de vitória? Formação. Vamos lá! Dar a ordem. As forças estão niveladas, então vamos... Ah, o façol está aqui! O façol está aqui. Eu vou deixar esse cara aqui. Eu vou... tirar o éguio. Ah, ganhou uma armadura aqui, ó. 3 de armadura. Eu não sei se eu deixo o éguio. O éguio é tanque. Deixo o éguio e boto o façol. Pronto. Ah, vamos lá. Ok. Vários dreads de longo alcance. Complicado isso aqui. Não vai ser fácil, não. Vou vir pra cá. Ah, vamos lá. Minha moral está baixa, então eu começo com menos ponto de... Menos ponto de... Determinação, né? Vamos vir pra cá e vamos ativar a defesa do éguio. O éguio não morre, né? Caraca, bateu no velho ali. Vai apanhar. Avançar. O que isso faz? Ah, isso aqui bufa um aliado pra ganhar iniciativa. Isso é bom. Toma! Toma! Vamos jogar safe aqui pra não se ferrar aqui. Ah lá, o éguio vai tancar. Mesmo ele resistindo, ele perdeu um pouquinho de vida, mas ok. Vamos vir tancar esse grandão aqui com o velho aqui. Arrancar a armadura aqui. Vamos lá. Caramba, hein? Eu acho que eu vou vir pra cá aqui. É melhor vir pra cá. Vamos vir aqui de novo. Aqui tem quanto de vida? Cinco. Aqui tem cinco. Eu acho que eu posso eliminar um deles aqui. Próximo a atacar é aquele ali. Eu vou tirar a vida dele pra ele dar menos dano. Pronto. Ih, vai jogar a bombinha no chão. Vou de novo bufar o éguio aqui com defesa. quebrou a armadura do cara aqui. Dá pra vir aqui bater, mas acho que eu vou vir aqui. Vou matar aqui. Pronto. Morreu aqui. Não! Caralho. Olha o dano, velho. maluco, olha o dano. Tá, vamos pra cá. Vamos vir pra cá. Eu vou empurrar esse cara aqui. Tchau. 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 Eu posso bater aqui, mas é aquilo. Vamos vir pra cá com o façol que é melhor. Não bate não. Opa, empurrou. Ele acabou com a armadura desse velho aqui. Esse velho vai morrer. Vamos vir aqui. Vamos gastar isso aqui. Não morreu. Fiz merda. Eu devia ter finalizado o cara, eu não consegui. Agora o Hulk vai morrer. Agora o Hulk já era aqui, morreu. Deixa eu conseguir finalizar esse bicho aqui com o Egg. Vamos vir aqui. Pronto, finalizei. Esse velho aqui vai morrer. Ele é muito fraco. Vamos sacrificar esse velho aqui, né? Na briga. Vamos sacrificar o velho. Tirar a armadura do grandão aqui. Caralho! Olha o dano! Não sei o que fazer aqui. Vamos tirar a armadura. Qualquer um aqui vai morrer, cara. Ah, morreu. Matou o velho aqui. Ufa! O Ivern tá morto aqui. Vamos vir pra cá. Vamos tacar o Ariete aqui. Meu amigo. É aquele negócio, cara. Até agora essa porra não explodiu aqui. O cara... Nossa, tá todo mundo fudido, cara. Caiu mais um. Essa batalha já era, tá? Vamos lá, Egg. Tem que dar dano aqui. Beleza, eu tenho mais armadura do que ele tinha de dano. Perfeito. Tá dano aqui. Tá dano aqui. Pronto. Lutar com a moral baixa faz isso com a gente. A gente fica bem fraco. Ah, matou a mulher. Quase matou a mulher. Ah, esse cara aqui... Acho que eu posso finalizar esse bicho aqui. O mais difícil... Ah, matou. Não matou ninguém. Cacete. Pensei que eu fosse morrer aqui. Ah, foi na mulher, cara. Porra. Vamos lá, mata aqui. Olha a humilhação que a gente passou aqui. Essa caravana do Hulk é a mais fraca, cara. É uma caravana muito fodida, cara. Se eu tivesse pego os suprimentos daquele cara lá, eu provavelmente estaria melhor agora. Mas eu acho que foi uma boa ideia. Porque eu só tinha maluco naquela cidade lá. E eu fiquei com medo. Cidade de maluco. Não vale a pena, não. Tira a armadura toda do bicho. Pronto. Já dá pra bater, já. Eu espero ganhar suprimento. Pra poder lutar contra os inimigos. Você reserva o momento para inspecionar o campo de batalha. O inimigo tá sendo forçado a recuar. Recuar antes deles se agruparem. Não vou lutar, não. Olha... Quatro feridos. Complicado. É uma curiosidade maldita. Essa é a segunda vez que sou enviado para achar um Valk. Está vindo em minha direção com humanos a reboque. O que os dreads estão fazendo aqui? Meu Deus. Alguém sabe o que tá acontecendo aqui? Eles deitaram Grofra no chão. Temos perdido o terreno há dias. Jorundi está em Einarthoff agora. Eles me enviaram para reunir Krum e o resto de Wyrmthal. Quando encontramos este grupo de covardes. E há muitos mais de onde estes vieram. Você só tem estes vals, Krum? O que você tem feito? Você tem devorado uns aos outros. Muitos foram para Blottsbalk. Você está me dizendo que Grofra desapareceu completamente? E Vognir está morto. Escore atrás de nós. Os Valk que você enviou para o norte provavelmente estão mortos. O mundo está acabando. Por favor, isso não é novidade. Estamos nos reunindo em Einarthoff. É para onde precisamos ir agora. Espere. Fassol fica um longo momento olhando a caravana de homens, mulheres e crianças atrás de você. Eles não. Como assim? O que você quer dizer com eles não? Humanos não entram em Einarthoff. A menos que você seja um rei ou um Mander. Agora não é hora para discutir. Droga, Fassol. Quem liga para isso? Que raios aconteceu em Grofshyne? Antes de Fassol poder responder, um franco barulho chama sua atenção, ficando cada vez maior. Mesmo além do alcance da vista, todos olham em direção a Grofshyne, à medida que o ruído vai ficando ensurdecedor. Se transformando rapidamente num ranger em estilhaços. Está se aproximando. Vamos, grita Fassol, saindo em direção a Einarthoff. Não pare até chegarmos em Hardbord. Que porra é essa? Que porra é essa? Tinha uma serpente no canto da montanha aqui. Parece que eu ganhei moral. Ah lá, os Varos. Após três dias aterrorizantes de tremores, você alcança a Pedra Sagrada de Hardbord. E está repleta de Varos que querem saber o que está acontecendo. Outros colocam proteções provisórias em volta da Pedra Sagrada de Hardbord, criador dos Varos. Esperem, diz Fassol, ofegante. Vamos ter uma conversa. Uma montanha afundou na terra e há algo vindo por aí. Você simplesmente vai nos mandar embora? Não sei quem você é, mas você não vai para Einarthoff. Tem umas centenas de Varos aqui que irão apoiar isso. E para onde devemos ir? Para o lugar de onde viemos, estamos presos entre duas cordilheiras. Em uma direção, alguns milhares de Varos. Na outra, um exército de Dredges. E o que quer que tenha causado este terremoto? Einarthoff é uma cidade de Varos. Isso não deveria ser novidade para você. Deixe para lá, Fassol. Você não sabe com quem está falando. Subitamente, há um momento de surpresa no rosto de Fassol. Os outros Varos estão começando a se aproximar. Você os ouve sussurrando, Ingvar. Acho que essa pode ser aquela pessoa que você quer deixar entrar, Einarthoff. Vocês. Caramba, o Ingvar é um herói para eles? Os humanos vêm comigo. Todos eles. Fassol te olha para Iver e Krum antes de seguir. Empurrando a multidão de espectadores curiosos. Iver, quem é você? Em uma outra época, Hulk. Você passa o resto do dia descansando. Vals vão e vêm em grupos. E a maioria da conversa é sobre os terremotos que afundou, as montanhas ou sobre os Dredges que continuam a caminho. Você ouve rumores acerca de um fosso enorme que abriu onde a terra se dividiu. Vou inspecionar a pedra deles. O pouco que conhece sobre Hardborg é que foi um discípulo da mãe Lu e que aprendeu a criar mediante sua orientação. Ele criou algumas bestas, mas ficou aborrecido com simples animais e começou combinando homens a bestas, criando os Var. Pelo menos é esse o mito. Uma coisa é certa. Cada Vals vivo atualmente foi criado por Hardborg. E agora esse Deus está morto. Os Vals existentes são os únicos que alguma vez viveram. Uma tristeza profunda se apodera de você. Cara, os Vals não se reproduzem? Krum já está aqui. É bom prestar homenagem, ele diz, enquanto ambos ficam em silêncio. Vê isso a Ingvar, ele fala, se voltando para partir. Um dia foi dele, mas esse cara teimoso recusou ficar com ele novamente. Krum entrega a você um enorme cinto cravejado de pregos. Subitamente existe imensa atividade. Chegam informações de baixo para que se faça uma retirada para a aldeia próxima. E você rapidamente vê o porquê. Uma sombra negra desce o vale, vinda de Grofheim, onde o terremoto ou o que tenha causado destruiu a encosta da montanha. Olhando cuidadosamente você vê um verdadeiro oceano de Dreads, mais do que alguma vez imaginou. No meio deles está um Dread enorme, vermelho, dos pés à cabeça. Você pega em suas coisas rapidamente e se junta a um grupo numeroso de Vals, deixando a pedra sagrada para trás. Esse é o deus dos Vals. Então cada Vals no mundo hoje foi criado por um deus. E esse deus não existe mais. O que significa que esses Vals vão morrer todos um dia. Vão todos deixar de existir. Você observa a maioria dos Vals marchando, enquanto os outros dormem. As conversas breves entre você e outros membros do clã ficam mais curtas e agressivas. Desapareça! Berram Vals a uma mocinha que estava ali fazendo perguntas demais. Todos os membros do clã param e olham. Olha. Estou em... Aliviar a tensão fazendo uma piada. Acho que você arruinou o sonho dela de casar com o Vals, você diz, controlando seu sorriso até o momento certo. O gigante sorri e depois joga sua cabeça para trás com uma gargalhada ensurdecedora. Os outros Vals se juntam à risada e os membros da caravana se sentem mais animados. O gigante explica. Vivemos no norte por seu espaço. Milhas intermináveis de neve, gelo, montanhas, campos. Espaço para estar sozinho. Mas aqui não há tempo para essas coisas. Compreensão. Lentamente se espalha pela caravana, aliviando alguma tensão. Ah, entendi. Por isso Vals são estressados. Eles não têm mãe, né? Os Vals nascem, mas eles não nascem de uma mãe. Então é por isso que eles têm raiva. Iver diz, não podemos ficar aqui muito mais tempo. Iremos demorar três dias seguidos para atravessar a Burra Pass. Então se preparem. Assim que partirmos, não vamos parar. Ele parte para falar com os outros Vals a respeito da criação de defesas. Pai, diz Alete, aparecendo ao seu lado. Eu gostei do velho Iver. Em algum lugar no fundo da sua mente você sente o mesmo. Em vez disso, você se foca nos preparativos. Percebendo que poderá ser um dos primeiros humanos a pisar em Einarthorff. Carai. Será que os heróis já estão curados ou eu vou ter que dormir? Um dia. Um dia. Três dias. Ah, tudo bem. Dois dias. Eu não quero dormir e gastar os suprimentos, cara. Tem mercado aqui. Acho que eu posso comprar. Vamos lá. Eu acho que eu posso comprar e descansar com os personagens. O foda é que não está sobrando nada para upar boneco, né? Vamos lá. Um. Dois. Eu acho que está bom, né? Dois dias está bom. Porque aí eu recupero os mais importantes. E aí fica ferido só o pessoal que está aqui. Acho que está bom. Eu prefiro não curar todo mundo e ficar com um de vida faltando do que curar todo mundo e perder suprimento. Mas eu estou marchando sem suprimento. Marchar com cinco de suprimento. Ah, vamos lá. No caminho eles vão se curar, não vão? Vamos sair. Eu acho que no caminho eles vão curar a vida deles, eu acho. Opa. Essa é aquela ponte das histórias que somente os Varls puderam construir, porque eles jogaram os corpos, os dreads, para fazer de apoio. Não, não, não. Não, não. Maluco? Olha a quantidade de varro. Por um momento meu cérebro desligou pra eu poder ver essas fileiras aqui. Todos esses guerreiros, outra grande guerra está surgindo. Essa é a terceira vez que vi tal coisa. Nunca fomos tão poucos. Krum sobe as escadas até o grande salão e retorna rapidamente após falar com alguns varros. O que disseram a você? Segundo consta, os dreads estão chegando. Parece que planejam destruir de vez os varros. Este lugar logo irá se tornar um campo de matança. Eles dizem que o príncipe dos homens está aqui. Eles também trouxeram uns Mender. Príncipe Ludin está aqui? De Aberhang? De qualquer forma, hoje não teremos nenhuma audiência. Você se lembra da última vez que esteve aqui, Ingvar? É Iver. Sim, eu me lembro. O que foi agora? Encontramos um lugar para descansar. Recomendo, Hulk, que mantenha o seu pessoal longe de problemas enquanto estivermos por aqui. De fato, mantenham eles invisíveis. Jorundi não ficará feliz em ver você aqui. Você é conduzido para seus aposentos, mas poderia passar pela cidade enquanto espera por uma audiência. Você sente que pode dormir durante uma semana inteira? Caralho. Descanso. Mercado. Ah, cara, eu não tenho condições de comprar absolutamente nada. Eu vou dormir porque eu acho que vai ter uma batalha. Após se instalar, você recebe a informação para se apresentar no grande salão na manhã seguinte. Iver sugere para não falar a menos que lhe seja pedido e quando isso acontecer, seja breve. Nessa noite, você sonha com os Reis Vars combatendo Lordes Dredges. Um sentimento ominoso se apodera de você quando se prepara para entrar no grande salão. Ah, tá bom. Não tenho mais comida, não tenho nada. Ah, vamos entrar no grande salão. Maluco? Basta, Evin. A ponte não cede. Encontre outro jeito. Saudações de Wyrmthal, Jorundi. Trouxe um aliado. Olha o Ludin ali. Quem são essas pessoas? Não temos tempo para jogos. Espere, eu conheço você. Ingvar, novamente entre nós. É assim que o fim do mundo se parece. Jorundi sai de seu trono para dar uma olhada mais de perto. Com a luz, você consegue ver feridas profundas no rei dos Vars. Foi minha última opção. Você parece um defunto, Jorundi. Os Sundes passaram por Grovai. Todos eles. Não fosse por isso, nós ainda estaríamos lá. Alguns milhares de Vars permanecem. Pelover tem seguido a gente desde Grovai. É isso que ele faz. O que você vai fazer? Ficar aqui. Não existe melhor lugar do que este. Vamos resistir ao ataque de Yenatof. Mas mesmo que Yenatof caia, os Vars não serão eliminados. Hakon está levando nossos melhores guerreiros para Abrahant, como discutimos. Eu não vou, Jorundi. Precisamos de... Jorundi, precisam de nós aqui. Isso não é um debate. Um mensageiro entra pela porta, acabando com a tensão. Ele diz que um Stonesinger tem feito um caminho sobre a ponte. Por Deus, não podemos ser um momento de descanso. Eles não deveriam estar aqui. Um Stonesinger está com eles. Me deixe derrubar a ponte como eu queria. Isso nos fará ganhar tempo. Eu digo que a ponte aguenta, Mender. Eu repetiria para você, mas o príncipe dos homens... Eu repetiria para você, para o príncipe dos homens e para todo o conselho dos Menders. Se eles estivessem aqui... Não vou dizer de novo, Hakon. Você vai para Abrahant, Eivind. Nem sequer toque nessa ponte. Entenderam bem? Você está... Então eu mesmo vou enfrentar o Stonesinger. Ninguém tentou parar Eivind, mas muitos seguiram ele quando saiu do grande salão. Carai! O que é um Stonesinger? Mender. O Mender a caminho na ponte passa por grandes subdivisões de Vars. Uma criatura alta e magra, com duas lanças pretas sobre seus ombros, permanece lá, rodeada por dreads. Os Vars recuou, com medo. Eivind para diante da figura Pernilonga. Subitamente. Ivor está a seu lado. Devemos ajudá-lo. Você espera que Ivor recuse, mas em vez disso ele olha em seus olhos. Me ouça, Hulk. Ele diz. Provavelmente você morrerá aqui, igual todo mundo que põe os pés naquela ponte. Olhe para sua filha. Você está preparado para isso? Você não vai fazer isso sozinho. Eu não vou te parar, Ivor diz. Lute como se fosse seu último combate. Você não tem certeza do que esperar, mas empunha seu machado e rapidamente se vê na ponte atrás de Aivind. Se questionando se tomou a decisão certa. Maluco! Sai esse velho aqui. Vem o Eguil, porque ele tanca. E vambora! O que você faz? Raio Voltaico. Causa dano na força. Remendar. São capazes de curar os outros. Legal. Ok. Ele tem ponto para colocar. Ele começa a nível alto, cheio de ponto para colocar. Vamos pegar... Quebra armadura. Vamos pegar vida. Vamos pegar armadura, que é o básico. E vamos pegar isso aqui. Pronto. Não tem ninguém com ponto para colocar? Não. Então vamos lá. Vamos tretar. Aí, vamos lá. Essa batalha promete, hein? Causa doença. Inimigos ficam doentes ou sendo golpeados. Perdem o... Maluco. Tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Seriamente. Esse bicho aqui vai andar até aqui. Eu posso utilizar esse cara aqui para recuperar a armadura e dar dano. Esse cara vem até aqui. Ele vai me bater. Ou ele não me bate. Ele não me bate. Ele pode andar até aqui, mas ele não me acerta, eu acho. Vamos lá. Vamos tacar a raia. Será que vale a pena tacar a raia nele? Vamos lá. Vamos tacar. Vamos tacar porque aí ele fica fraco. Ele dá menos dano. É a melhor estratégia que a gente pode fazer aqui. Dois de dano ou tirar armadura? Eu acho que tirar... Tirar vida é melhor. Vamos ficar do lado do éguio aqui. Para dar espaço para o grupo se mexer caso o grupo precise andar. Esse velho aqui, o Fassol... Melhor vir para cá. Porra, bateu no... O cara está morto. Esse cara está morto. Vamos vir para cá com o éguio. Vamos vir para cá com o éguio. Eu acho que... Vamos ver. Esse cara está morto. Seis. Esse cara está morto. Esse cara que vai morrer. Ele vai tomar todo o dano do debuff ali. Ele vai morrer. Vamos tirar a armadura do grandão, senão ele vai ficar para sempre vagando por aí sem morrer. O cara está... Está o éguio doente também. Caralho! A doença passa de um para o outro. Puta merda. Olha a merda. Como é que eu vou jogar isso aqui? Aí é complicado, né? Ah, pegou no outro raio, velho! O raio pegou no outro, cara! Aqui se foda. Eu vou ficar no modo... No modo suicida aqui, né? Vamos lá. Vamos gastar tudo que a gente tem. Ele vai morrer, esse cara. Ah, mano, bateu no Mander. Puta merda. Batesse no cara ali. Eu não posso me aproximar do éguio aqui porque ele está doente agora. Vai me passar doença para o personagem aqui. Leproso do caralho. O cara começou a macumba ali, ó. Esse cara aqui também não pode fazer nada. Vamos para cá. Passou, vem para cá. Vai, tira a armadura. Onze, quatro, seis. Por que que eu não tenho dano, hein? Morreu. Caiu o Hulk no chão ali. Beleza. Vamos para cá. Esse cara não pode conjurar, seja lá o que for que ele está fazendo. Morre. Meu amigo. O cara... Matou o cara! Ah, não. Aí não, né? Aí, aí, aí... Você despertou o dragão no meu peito aqui. Eu vou ter que jogar ultra safe agora. Morreu. Não dá para jogar ultra safe. Morreu, cara. Seja lá quem for que a gente ia usar para jogar ultra safe, está morto agora. 70%. 70% já dá para acertar. Vamos vir para cá. Talvez não dê para fazer tudo, mas dá para tirar a armadura do cara aqui. Esses outros dois aqui têm menos defesa. Não são mais fracos, mas tem menos defesa. Esse cara vai bater aonde? Esse cara vai andar até aqui, mas não vai bater em ninguém. Ok. Bate aqui. Beleza. Ele anda pouco, esse cara aqui. Mas ele pode andar e bater na menina ou no outro cara ali. Então vamos vir para cá com o façol. E começar a bater. Morre. Acertou a menina. Puta merda. Ela estava safe lá atrás. 70% será que mata? Melhor atirar a armadura, né? Vamos vir para cá. O certo é matar ele. Eu vou matar ele. Mas o outro ali vai dar um dano fodido no Iver. Ou no outro cara. Nossa! Nossa, cara! Olha isso! Caralho! Hit kill, velho! Está de brincadeira comigo, né? Como é que dá? Os caras têm muita vida, né? Por isso que ele consegue dar hit kill nos outros. Vamos começar a atirar essa vida dele, ó. Quatro. Vamos começar a atirar a vida dele, não a armadura. Boa! 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 O maluco O bicho do estilingue vai acabar com a gente Ah, morri Morri Pelo que eu tô vendo aqui, já era Eu tenho mais vida do que ele tem de dano Ah, não vai matar eu não Trouxa Beleza Morreu Caraca, só sobrou a Letty e o Ivern Será que o bicho vai matar ali? Morreu A Letty não vai matar esse bicho Ela já perdeu aqui Morreu Ah, morri galera A Letty não vai matar esse bicho aqui não Ele vai dar mais dano do que eu Ou eu consigo finalizar esse meado aqui Eu acho que eu consigo hein Ah, vai se fuder 90% Ele deu resist Aí eu morri Agora eu morri, tá Agora já era A chance de matar já era Mais dois Mas ele vai dar mais dano do que eu, não vai? Um Ah, ele tem menos vida, né Eu acho que dá pra ganhar Como ele tem menos vida Ele não dá dano Pra dar dano ele teria que reduzir minha Minha armadura pra Menos do que ele tem de vida E ele tem pouquíssima vida Vamos lá Aê, consegui Ah, vitória Maluco Que batalha difícil Meus personagens estão nível baixo Porque Porque a gente não farmou XP Durante a caravana do Hulk Que só apanhou E eu morri Eu dei mole com esse Mander no comecinho Ele morreu de bobeira Caralho, todo mundo ferido Já entendi já, jogo Vocês feriram todo mundo Já entendi O Stormsinger cai com força Um uivo como um tornado Passa sobre a ponte Os dreads se afastam Como um mar negro Nas profundezas surge um colosso carmesim Há uma onda de terror Absoluto E uma onda de terror absoluto Atinge você Como nunca sentiu antes Belloware Leve o Mander embora Iver grita E fujam Suas pernas se movem Quase com vontade própria Apesar de não conseguir Deixar de ver o Iver O que em seguida Deixar de ver o que em seguida Aconteceria Minha dicção foi pro caralho Do nada Maluco Olha esse bicho Eu vou lutar de novo Eu não tenho nem HP Deus o que eu estava pensando Porra Ah já era aqui cara O Iver vai morrer Caralho O bicho grita Eu fiquei atordoado Eu não posso bater Ah o que que eu faço aqui Ridículo Morri Caralho O Iver O Iver morreu O braço dele caiu Pera O jogo falou que ele ficou ferido Será que ele morreu Iver Iver se contorce de agonia Com seu Seu braço é rasgado Pela investida De Belloway O Sung Estende sua arma Para o golpe final Sung Me enfrente Grita Um inseguro Eivind Que volta para a ponte Levantando o cajado Bem alto Mesmo afastado Você consegue ver O braço dele tremendo Você observa petrificado Puta merda Cara Tudo errado Eivind Recua Com medo da enorme serpente Que apareceu ao longe E até Belloway Se afasta Ela se aproxima Para inspecionar Os dois exércitos Sibila Com sua grande língua E depois se move Indiferentemente Para o lado da montanha Longe da vista Os dreads São uma grande confusão Uns se encolhem de medo Outros se agacham No que parece ser Um gesto de adoração Hakon grita ordens Por cima do barulho Os vals avançam Apressadamente Fazem rolar dreads Surpresos E ganhando Terreno Belloway recuou De volta para a horda Jorunde observa De cima da escada Rápido Diz Eivind Subitamente Puxando seu braço Chamando você De volta para a realidade Você corre até Ivor Que está caído no chão Bem no meio da luta Ainda respirando Apesar de ter perdido Um braço E o arrasta Para a cidade Porra O Ivor está vivo O Ivor está vivo Caralho Vamos falar Que esse merda aqui Pode salvaguardar? Sim, provavelmente Preciso de silêncio Quase três horas Passo em silêncio Enquanto o Ivor De negocia A ferida aberta no corpo Rasgado de Ivor Sara lentamente Isso é mais do que consigo fazer Ele deve conseguir Obrigado O Mender parece exausto Se apoiando na cama Quando foi a última vez que dormiu? Há alguns dias Eu estou bem Apenas preciso sentar Antes de apanhá-lo Antes de apanhá-lo O Mender cai no chão Capítulo 5 Cansado do peso do sol Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi The Banner Saga E... Fui!